Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira na Planet Dance, tem mais uma super festa na tradicional Sexta Mix Plant. Junta geral e vem pra Planet Dance. Na tarde do sábado, venha conferir mais uma edição da TAPES Night Run, direto da Praça Central. O evento começa a partir das 8 horas da noite. E após a corrida, não dá pra perder a roda de samba no Parador Pub. Alex do Cavaco, Garrafa Quebrada e Amigos do Samba no melhor pub da região. E não dá pra perder, hein? Dose e dupla de cerveja até a meia-noite. E no Sindicato tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita. E aí E aí